Governo Austrália e a vontade apoia o Timor-Leste. Quarta-feira, semana nem, embaixador Austrália e Timor-Leste, Bill Costello, ao encontro do chefe Estado Francisco Guterres Lolo e a Palácio Presidencial Bairro-Pité, onde relata a presença do governador australianiano onde participa a direita e a 20º aniversário de restauração e independência na cerimônia investidura para o presidente Aleito. Além de, Bill Costello informa, Governo Austrália e a comitamento apoia o Timor-Leste e a setor vital Siracelo. Bill Costello nos informa, durante a pandemia Covid-19, Governo Austrália apoia o Timor, onde combate o vírus, não se aposta solidariedade para o Timor-Leste, onde recupera a economia Rai-Laran. Almirio Afonso, Lucas da Costa, RTTL. Almirio Afonso, Lucas da Costa, RTTL.